R.C.N. Notícias 6 horas e 30 minutos desta sexta-feira linda, começando mais um R.C.N. Notícias, o seu primeiro noticiário do dia, comigo aqui na bancada, meu companheiro de sempre, Antônio Luiz do Totó, muito bom dia. Olá, bom dia, bom dia a vocês, Réu, e bom dia a você também que está ligadinho aqui no R.C.N. Notícias. Sextou, coisa boa. Sextou. Também temos o Rodrigo aqui com o Luiz. Isso, o Rodrigo fazendo. Bom dia, Rodrigo, grande Rodrigão aí, nos acompanhando. Totó, 6 horas e 32 minutos, de quinta para sexta, como foi? Tudo tranquilo? Ah, tudo bem. Festa do folclore. Festa do folclore, rapaz. Bombou, bombou. Jóia mesmo. E estava bacana lá, hein? Comi um sanduíche de porco. Show usasse, hein? É? Show usasse. Eu não vi o show, desculpa. Eu tive que vir embora mais cedo. Cara, só foi para comer. Brincadeira. Sim, a mãe do João queria comer algo diferente. Ah, tá certo. Mãe do João manda. Tá certo. Muito bem, senhoras e senhores. Participa comigo do R.C.N. Notícias através do nosso facebook.com.jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc e, claro, whatsapp 35097500. E lembrando que esse whatsapp aí dá dinheiro, hein? É grana viva. Daqui a pouco eu te explico como ganhar esse dinheiro, tá bom? Bom, vamos aos destaques do R.C.N. Notícias desta sexta-feira? Jovem 16 anos é apreendido após mandado de prisão no Novo Oeste. Em Campo Grande acontece o maior encontro de conservação do Pantanal. Festa do folclore conta com monitoramento integrado e facial. Tem previsão de chuva para o final de semana, Totó. Tem previsão de chuva. Verdade, tinha ido embora essa previsão e agora voltou, né? Voltou, mas no Domingo. Tem até uma frente fria, inclusive. Exatamente. Será que ela chega aqui em Três Lagoas? Eu acho que a gente vai receber um bafinho. Eu já fiz um convite autenticado em cartório para essa frente fria, convocando, né? Pedir para as pessoas já deixar um bolinho, um cafezinho, um atrativo, para que ela venha, né? Trazendo essa chuva para nós, porque realmente o tempo está seco e daqui a pouco a gente vai saber sobre a previsão do tempo para essa sexta-feira e, claro, também para o final de semana. Em nossos estúdios, vamos falar do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Hoje, 18 de agosto, tem um atrativo, tem um calendário, né? Várias ações para as pessoas que vivem nessa situação. Também nós iremos falar aqui em nossos estúdios, né? Uma entrevista sobre os 48 anos da APAI de Três Lagoas e da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que começa na segunda-feira, dia 21 de agosto. Então, o RCN Notícias tem várias informações, muitas participações e, claro, temos prêmio também para você. Seis horas e trinta e quatro minutos, eu vou direto para as ruas de Três Lagoas, onde está ele, o incansável repórter Albert Silva. Bom dia! Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Nós vamos contar daqui a pouquinho nas ocorrências das últimas 24 horas de um jovem de 16 anos conhecido nos meios policiais. Ontem a polícia buscou ele no Novo Oeste. Daqui a pouquinho eu conto toda essa ocorrência. Muito bem, né? Esse chofem, Totó. O chofem que está no caminho do mal, né? Esse jovem escolhe o caminho errado para trilhar, né? Que coisa! Poxa, tem tanto lote aí precisando ser carpido. Estudar, praticar esporte, né? Eu já estou oferecendo o lado mais fácil, né? Quer escolher justamente... Enfim, deixa que o Albert conta para a gente daqui a pouco. Seis horas e trinta e cinco minutos. Vamos falar da previsão do tempo. Confira. Mato Grosso do Sul deve ter virada no tempo nesta sexta-feira com a chegada da chuva em regiões do Estado. Há possibilidade de vendaval em alguns municípios. A mudança do tempo prevista para a região leste deverá ocorrer no sábado. Nesta sexta-feira, em Três Lagoas, a temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, mínima de 18 e temperatura máxima de 33 graus. Aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 34 graus. Inocência tem mínima de 17 e temperatura máxima de 32 graus. Em água clara, a temperatura mínima é de 19 e máxima de 35 graus. Seis horas e trinta e seis minutos. Totó, tempo e temperatura neste exato momento aqui em Três Lagoas. Vamos lá. Temperatura neste exato momento aqui nos nossos estúdios, 21 graus. Eu ia pedir para você conferir naquele... Daí nós vamos lá fora. Também está 21. Olha aí. 21 graus. Predominantemente ensolarado o dia de hoje. Umidade relativa ao do ar em 55% abaixo. Média, essa abaixo do que é recomendado. Ontem nós começamos o dia com 60, né? Isso. Hoje já está 55%. 55%. Ou seja, mais um dia de tempo seco em... E o que é pior, né? Além da sensação que causa no nosso organismo, também essa poeira incrível. Você acaba de passar o paninho, você tem que passar de novo porque... Você sabe que eu sofro de renite, né? Então, para mim, no mês de agosto está... Ó, vou te falar. É verdade. Está difícil. É bem difícil. Está difícil. E de acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima... Ah, vamos abrir a janela, né? Tem imagens. Isso, claro. Como sempre. Olha aí. Céu de brigadeiro. Você vê que no horizonte está meio um cinza, marrom, né? É a poeira que o senhor está dizendo. Exato. Bem típico deste período do ano, que é o inverno, né? Seco aqui em Três Lagos. Imagens aqui da Vila Nova. É, na Vila Nova, na rua Euridia de Chagas Cruz. Bem na esquina do cruzamento da Eloy Chaves. Olha o trânsito aí da Avenida Eloy Chaves. E o sol está aí, ó. Brilhando, hein? Hoje vai ser aquele dia, hein? Bom, e de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima... A sexta-feira é de tempo instável... Com possibilidades de chuvas em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria... Aliado aí ao intenso fluxo de calor... E umidade em conjunto, né? Desses sistemas, há também o deslocamento de cavados e atuação de uma área de baixa pressão no Paraguai... Que favorecem essas condições climáticas. Em Três Lagos, a temperatura mínima registrada foi de 20 graus... E a máxima pode chegar aí aos 35 graus nesta sexta-feira. Então, será mais um dia de tempo seco e temperaturas elevadas. E, novamente, eu peço para você o cuidado com a saúde... Principalmente nos horários, né? Em que a temperatura está mais quente. E compreende? Dez da manhã até às 15 horas. Hidrate-se protetor solar e evite a exposição ao sol. Tá certo? 6h39, vamos de notícias do setor policial. Menor de 16 anos, com uma vasta lista de antecedentes criminais... Foi apreendido após mandado de prisão lá no Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. Albert Silva. Exatamente, Israel. É isso mesmo, viu? Ocorrência registrada no plantão policial aqui em Três Lagoas. Nós vamos falar aqui que a guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar recebeu informações de que o menor... Menor esse, que tem 16 anos, já conhecido nos meios policiais com uma ficha extensa, viu? Ele tinha uma ficha extensa aí, ó. E o que aconteceu? Tinha um mandado, viu? Ontem teve um mandado aí de apreensão em seu despavor, né? Ele estaria transitando ali próximo ao condomínio Ema, no Residencial Novo Oeste. E aí a polícia foi lá, viu? Foi lá, fez uma visitinha pra ele. Diante das informações que passaram pra polícia, a polícia chegou aí na região, localizou aí o menor, né? E levaram, foi, né? Levaram ele pra delegacia de pronto atendimento. Deram aquela voz de prisão e aí apreendeu ele. Por que, Israel, apreenderam ele? Porque já tinham mandado, né? Com uma vasta lista aí, né? Uma vasta passagem pela polícia aí, né? Com alguns delitos. Portanto, ontem a polícia decidiu fazer uma visita. Foi lá, cumpriu o mandado, levou ele pra delegacia e aí ficou à disposição da justiça, Israel. É, seu Albert, ficou à disposição da justiça e eu acredito que em breve, logo mais, estará novamente às ruas de Três Lagoas cometendo o que ele aprendeu, né? Fazer aí essas atrocidades, furtos, enfim. É uma pena um jovem, 16 anos, que poderia ter um futuro brilhante, escolheu aí trilhar pelo caminho do crime. Infelizmente. Algum comentário, senhor Antônio Luiz, sobre esse chofem? Ele reflete aí o que muitos, né, têm escolhido, né? Um caminho errado, né? É uma pena. Achando que vai se dar bem, porque todos entram nessa achando que vão se dar bem e que vão ter dinheiro de forma mais fácil. Uma pena. É uma pena. Triste. Esse é o Brasil, né? A gente torce tanto para que os jovens tenham um futuro brilhante, mas esse quis trilhar pelo caminho do mal. Vamos até Paranaíba? Veja essa história, meu amigo, minha amiga. Um motociclista, ele cai, fica desacordado, sofre um acidente, né? Aí você imagina que as pessoas que viram vão resgatá-lo, salvá-lo. Acontece que quando ele, depois que ele acordou, né, que ele fica desacordado, depois que ele acordou, notou que a moto dele tinha desaparecido. Ou seja, o ladrão não perdoa, nem um rapaz está acidentado, caído no alchão, aproveitou para furtar a moto dele. Quem conta essa história que aconteceu lá em Paranaíba é o Alex Santos. É um acontecimento um tanto quanto inusitado. Um 12 de 66 anos procurou a delegacia para comunicar o desaparecimento de sua motocicleta, que sumiu depois dele cair e ficar desacordado. Ele conduziu a sua motocicleta na área central da cidade. Quando caiu, acabou batendo a cabeça e ficou desacordado. Conforme informações do boletim de ocorrência, quando esse idoso acordou, ele não encontrou mais a sua motocicleta. E no local também não há informações se havia um sistema de monitoramento e não há também testemunhas do que aconteceu. A vítima então resolveu procurar a delegacia para saber se a motocicleta foi localizada em uma ronda vermelha com os moradores da região. Mas, infelizmente, ele não conseguiu encontrar até o momento a motocicleta. E aí, Totó, o que diremos para este povo do Brasil varonim? Cada uma, viu? O que diremos, meu amigo? A gente não vê aí no horizonte nenhuma melhora na situação, né? Que situação, viu? Que coisa, viu? Meu pai do céu. Seis horas e quarenta e três minutos, deixa eu mandar o bom dia especial. O pessoal já está comentando aqui no Facebook, né? Nas redes sociais, o nosso querido amigo Marques Zuckenberg. Facebook.com, Cultura TVC, Facebook.com, JP News MS. Bom dia especial para Lúcia Rodrigues, Domingos Andrade, o Pastor Expedito Santana, o Evaldo Santos, Gilson Botaro, Noemi Medeiros, José Batista, a Selma Carneiro já está ali, ó. No sextou com chuva, melhor ainda que venha e seja bem-vinda. Ei, Selma, hein? Um grande abraço para você, um beijão. A Lúcia Rosa, a Gedalva. Bom dia, Israel Espíndola. Totó, todo florido, é, homenageando a primavera, enfim. A todos os ouvintes, telespectadores, uma maravilhosa sexta-feira. É, Gedalva, ele já está... Por favor, Totó. E obrigado, veio me deixar sozinho. Hoje é sexta-feira, poxa vida. Já está fazendo aí alusão, contando os dias para a primavera, a próxima estação do ano, né, Totó? Já falei que essas camisas aqui são de inverno. É de inverno? É, no Havaiano, mas são de inverno. Muito bem, tá certo. A Gedalva, bom dia para o Albert Silva, já começando a sexta-feira abençoada, ao lado da Catedral Sagrado Coração de Jesus, o Gilson Mendes. Olha o Gilson Mendes aí, né, todo já protestando. Calma, Gilson, hoje é sexta-feira, meu amigo. Um bom dia para você e bom dia para a Sayori Baez também, que está aqui ligado conosco. Bom, vamos de informação, tá? Seis horas e quarenta e cinco minutos. A região de Três Lagoas, que abrange os municípios de Água Clara, Selvíria e também a nossa cidade de Três Lagoas, conta com uma população de mais de cento e sessenta mil habitantes. Conforme o levantamento dos índices criminais monitorados pela Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, entre os meses de janeiro e julho, nos anos de 2022 e 2023, foi identificada a redução de 28,6% nos crimes de homicídio doloso, 14% no ano passado e 10% neste ano. Os crimes de roubo também tiveram considerável redução, passando de 79 casos registrados em 2022 para 61 neste ano, uma redução de 22,8%. Roubos de veículos apontam redução de menos 66,7%. Foram anotados seis no ano passado e apenas dois em 2023. Os municípios de Água Clara e Selvíria não tiveram registro de roubos contra o patrimônio de janeiro a julho deste ano. Já os números de furtos em Água Clara apontaram uma redução de 17,9%, passando de 78 em 2022 para 64 este ano. Selvíria teve uma queda de menos 43% nos crimes de furto. Foram sem registro no ano passado e 57 este ano. O maior município da região, abrangendo uma população de mais de 136 mil habitantes, Tres Lagos, não teve registro de feminicídio em 2023. Já os casos de homicídio doloso tiveram a redução de 30%. 10 em 2022 e 7 neste ano. Os crimes de roubo passaram de 79 para 57, uma redução de menos 27,8%. Já os furtos diminuíram 1.519 no ano passado para 1.321 este ano, uma redução de 13%. Viu que notícia boa? Redução nos índices criminais aqui em Três Lagoas. E é claro, isso aí é um trabalho conjunto das forças de segurança que atuam diretamente no combate à criminalidade. A Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, enfim. Nosso agradecimento a esses cidadãos que prestam esse serviço para nós, que são os policiais diariamente combatendo a criminalidade. 6 horas e 48 minutos, meu amigo Totó, aquele recado especial para os nossos amigos ouvintes da cultura e, claro, para a TVCHD, canal 13.1. Depois eu passo o recado. Depois? Depois. Deixa eu mandar um bom dia especial aqui para a Renata Almeida. Ah, rapaz, olha quem está aqui comigo. Acordou cedo, né, tio? Alfredo Neto está aqui nos acompanhando. Acordou cedo. Quando a senhora da Marcinha jogou um pau de água. Ah, com certeza. Ah, rapaz. Ei, Alfredão, hein? Com certeza. Grande Alfredo. 6 horas e 50 minutos. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar um café e a gente volta com mais informação. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. RCN Notícias Agora, 6 horas e 51 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Eu quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas aí todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, com uma equipe onde você encontra médicos especialistas, também uma equipe multidisciplinar, sempre à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital, que está aí há mais de 104 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Israel, sou eu, muito bem, Sr. Totó, o senhor entregou um recado importantíssimo para essa população de Três Lagoas e região do Hospital Auxiliadora. 6 horas e 52 minutos, ô Totó, está no jeito aí as imagens da 33ª Festa do Folclore. Vamos mostrar como foi ontem à noite a abertura desta festa. Está aí a banda, né? Estou fazendo a abertura. Gente, foi uma festa muito bacana, viu? Uma festa incrível mesmo. Foi ontem lá a festa da 30ª. A população compareceu em peso, tinha a praça de alimentação muito bem montada. Os palcos estavam também ali, tanto das atrações regionais quanto da atração nacional também. Foi esse tchêntio que você comeu, hein? Foi? O porquinho ali foi você? Foi o sanduíche lá. Foi o sanduba de... O nome difícil que eles colocaram. Se você falasse hambúrguer de carne de porco, não, mas tem que inventar uns nomes que complica, viu? É, é. Pulet Porcs. Já viu? Ah, sim. Falar de Pulet Porcs? Eu já ouvi falar de Hazenba, que é o joelho de porco. Lá vai o Israel hoje para o RH de novo. Quando começam as conversas de... Aí eu sou chamado lá, viu? Enfim, senhoras e senhores, foi muito bacana a abertura. Olha o show aí nacional do Mato Grosso e Matias. O Totó estava enlouquecido junto com o Beto para conhecer o Mato Grosso e Matias. Estava ali na fila do Gargarejo ali, ó. Ó. Rapaz, começou tarde, hein? É. Prefeitura, tinha marcado 10 horas. Era por volta da 1 da manhã. Os meninos, que já é mais menino, né? O Mato Grosso aí pelo menos já não é mais tão menino assim. Subiu ao palco. Mas enfim, foi um showsaço. A população gostou. Foi um atrativo muito bacana. Realmente vale a pena. Você que não foi ontem, hoje tem novamente, tá? Isso. E tem show também, né? Hoje tem show do Raça Negra. Esse eu queria ir, viu, Totó? Ah, é? Esse... Eu confesso que esse eu queria ir. Você não queria, não? Não, né? Tá bom. Obrigado, viu? Mas será que você não vai? Não, não vou. Não? Não, de jeito nenhum. Não tem rovará, nada? Não convenceu? Hoje a dona Fernanda diz que quer repousar. Tá certo. Pediu pra repousar e não tá muito afim. A gente vê quem manda lá. É, sempre vai ser ela. Nunca disse pro... Nunca foi o contrário. Nunca foi... Nunca disse o contrário, viu? Muito bem. Seis horas e cinquenta e quatro minutos. Já falamos aqui da festa do folclore. Agora vamos de notícia do setor policial. Um homem e duas mulheres foram presos, né? Em uma residência. Onde era ponto de tráfico de drogas lá em Selvíria? O Albert Silva conta os detalhes. Pois é, Israel. Nós vamos agora pra Selvíria, porque os policiais militares do segundo pelotão de Selvíria atendendo o apoio aí devido a uma ocorrência da polícia civil aí do município de Selvíria a fim de localizar um possível autor, viu? O autor esse de furto, que a polícia conseguiu achar ele, identificar. Ele, em entrevista, declarou que é usuário aí de entorpecente. Teria furtado alguns objetos numa obra que ele estava trabalhando aí há alguns dias. A polícia até, viu, até essa boca de fumo, né? Ele disse que teria furtado alguns objetos, teria vendido aí pra uma boca de fumo. A polícia foi até essa boca de fumo, viu? E teria realizado aí a troca de todos os bens que ele teria furtado pelo entorpecente onde, durante busca no imóvel, a polícia localizou 21 trouxinhas da substância, né? Aparentando aí ser cocaína, pesando 6,7 gramas. Dois pedaços, aparentemente, da substância maconha, pesando 13 gramas. Uma certa quantidade em dinheiro, proveniente aí da mercância, da droga, né? E os policiais encontraram também petrechos, utilizados aí no preparo pra venda aí desse entorpecente. Diante dos fatos, também tinha uma mulher, viu, Israel? Uma mulher de 26 anos e outra de 23 anos, que era moradora dessa residência, receberam voz de prisão por tráfico de drogas. E o homem, que tem 34 anos, também foi detido por furto e sendo todos apresentados aí na delegacia de polícia, ficando à disposição da autoridade policial. Tá aí a ocorrência registrada no município de Seu Vira, Israel. Muito bem. Tô recebendo aqui mensagens do pessoal dizendo que o show começou às 11 horas da noite, tá? Eu falei uma da manhã, mas foi 11 horas. Então peço perdão, desculpa, né? A vocês aí. Mas, enfim, vale a pena, tá, Rodrigo? Hoje vai lá, hoje o showzão vai ser massa, do Raça Negra. E o Totó já tá pronto pra ir também. Sim, sim, sim. Tá falando que não quer, mas ele vai sim. Vou sim. Hoje ele vai sim, na festa do folclore, comeu o Pulit Park. Pulit Park? Sanduíche de porco, tá? Sanduíche de porco, é essa que é a verdade. Mas é bonito, né? É chique você falar, né? Pulit Park. Nem sei se é isso também, né? Tá escrito lá, mas é gostoso, viu? Primeira vez que eu comi e achei muito bom. Eu imagino. Vamos falar de programa Desenrola, Em um mês de programa Desenrola, as empresas ligadas ao Banco do Brasil renegociaram mais de 5 bilhões de reais. Desse total, mais de 850 milhões correspondem à faixa 2 do Programa Especial do Governo. 4,1 bilhões dizem respeito às renegociações especiais oferecidas pelo próprio banco e 377 milhões foram renegociadas por meio de empresas, de ativos e subsidiárias do Banco do Brasil. Segundo a instituição financeira, 608 mil clientes refinanciaram os débitos desde 17 de julho deste ano. Desse total, cerca de 320 mil renegociaram por meio do Banco do Brasil e 288 mil por meio das subsidiárias. Além das pessoas físicas com renda de até 20 mil reais, o foco da primeira fase do Desenrola do Banco do Brasil estendeu as renegociações para os demais públicos inadimplentes, como micro e pequenas empresas e pessoas físicas em geral. Na divisão por públicos, o Banco do Brasil renegociou mais de 850 milhões de 101 mil pessoas físicas enquadradas na faixa 2 do programa Desenrola, cujo as renegociações foram abertas há um mês. O banco também refinanciou cerca de 2,9 bilhões de reais de 194 mil pessoas físicas em geral e 1,2 bilhão de reais de 22 mil micros e pequenas empresas. O Banco do Brasil oferece desconto de até 25% nas taxas de juros de renegociação, descontos de até 96% nas dívidas e prazo de até 120 meses para o pagamento dos públicos selecionados. Em relação aos ativos, empresas pertencentes ao Banco do Brasil, que atua na aquisição e cobrança de operações de crédito com mais de 90 dias de atraso, 288 mil clientes foram beneficiados. A empresa oferece condições especiais com maior desconto nas operações e possibilidade de parcelamento em até 10 vezes 100 juros. Tá aí então o programa Desenrola do Banco do Brasil. Você que tem alguma dívida inadimplente no Banco do Brasil, tem esse programa que você pode colocar a sua vida em dia. Ô, Totó, vamos conhecer agora a Vitória Barreto. Na verdade, nós já falamos da Vitória Barreto. Essa atleta de 15 anos aqui de Três Lagoas, né? A gente acompanha aí essa trajetória dessa jovem e é mais um atleta que brilha no cenário nacional. Foi campeã brasileira, campeã brasileira de atletismo. Vamos conferir. Eu fui lá conversar com ela e você confere agora. Bom, eu cheguei lá em Aracaju, foi bom os primeiros dias, né? E foi chegando a ansiedade um pouco para competir, mas foi bom. A competição em si foi maravilhosa. No meu último arremesso consegui o título de campeã da prova. Foi maravilhosa essa competição. Deve muita ansiedade, adrenalina, mas foi maravilhosa. Você arremessou o peso para qual distância? 14 metros e 90. Já tinha arremessado essa distância? Nunca. Cheguei na casa dos 14 e já fui para os 14 e 90. Nunca tinha. Minha marca era 13 e 58. Agora, Vitória, você chegando a essa marca, colocando, inclusive, Mato Grosso do Sul em destaque, três Lagoas em destaque, a partir de agora, como é que fica a sua vida como atleta, né? De arremesso de peso, em relação às outras concorrentes? Vai aparecendo novas oportunidades, a gente tem que abraçar todas elas, né? Porque, como diz Reinaldo, Cavalariado só passa uma vez só. Então, mas vai subindo as oportunidades, mas está tudo indo como Deus quer. Isso quer dizer que você já recebeu algum convite de alguma outra cidade para competir? Não, convite de outra cidade não, mas vai aparecendo pessoas que estão interessadas no meu esporte, vai aparecendo outras pessoas aí, a gente vai conversando, de pouquinho em pouquinho, e é isso. Eu queria que você falasse para nós o significado dessa medalha de ouro. Essa medalha de ouro veio num período que eu estava precisando dela, eu estava sentindo que... Eu sabia que, no meu coração, eu estava sentindo que ela ia vir nessa competição. Mas, quando eu cheguei lá, eu vi que meu pensamento se concretizou, quando eu peguei ela mesmo, eu senti que ela estava na minha mão, que ela era minha. Foi muito especial, foi maravilhoso, essa sensação de gratidão. Todo o meu treino valeu a pena. A partir de agora, Vitória, como é que fica o seu calendário de competições e de treinos? Meu calendário de competições, mês que vem, se eu não me engano, dia 15 a 17 de setembro, tem o Brasileiro Sub-23, nele a gente vai em busca de melhorar a marca. Agora, na próxima semana, a gente tem torneio Sub-18, em busca de melhorar a marca também. E é isso, a gente tem treino todos os dias, segunda a sexta, e nas competições em busca de melhorar a marca. E essa marca é os 14,90? Sim, os 14,90. Agora é subir para 15, e aumentando de pouquinho em pouquinho, mas vamos. Como é que você foi recebida na sua escola, aqui em Três Lagoas, sendo a campeã brasileira de arremesso de peso? Estou muito feliz, aqui em Três Lagoas cheguei e tive o acolhimento de todos. Foi uma experiência maravilhosa chegar com a medalha de ouro, podendo representar a minha cidade, meu estado. maravilhoso subir no lugar mais alto do pódio, com a medalha de ouro representando o meu estado. Muito bom. Quero mandar um abraço especial para duas pessoas, fundamentais, para que esses atletas, esses jovens, tenham esse caminho. Há poucos nós mostramos aquele jovem de 16 anos que foi apreendido pela sua segurança, após um mandado de prisão, estar, inclusive, no caminho do mal. Mas agora a gente mostra um belo exemplo da Vitória Barreto, essa menina de 15 anos. 15 anos. Ela tem dois anos já que ela está competindo no atletismo, na modalidade de arremesso de peso. E ela já é campeã. Reinaldo Abrão, o técnico, e também o professor Alex, que fazem um trabalho excepcional lá na Adem. vá conhecer a Adem para você ter uma ideia da situação que está a Adem, que é o estádio da Associação Desportiva Noroeste do Brasil. Vá conhecer a Adem. E mesmo assim, esses dois profissionais, tanto o professor Reinaldo quanto o professor Alex, fazem um trabalho excepcional com a categoria de base. Novamente eu falo, em época de Olimpíadas, todo mundo questiona, né? O Brasil só ganhou isso de medalha? O Brasil só ganhou isso de medalha? Mas não enxerga o trabalho da base que tem que ser feito. Novamente eu cito o exemplo do Wilson Bolt, que treinou não sei quantos anos para dar o melhor em menos de 10 segundos. Ou seja, o trabalho do atleta começa muito cedo, muito cedo. Tem que ser investimento, tem que ter uma estrutura muito boa, tem que ter dedicação. e o que o professor Reinaldo e o professor Alex fazem com essas crianças é excepcional. Prefeitura de Três Lagoas. A gente sabe, né? A Sejouvel, o secretário realino, sabemos que é muito grande o leque para atender todo mundo. Sabemos que também tem dado uma força, né? a outros esportes. Mas, poxa vida, dá uma olhadinha lá na Adem. Dá uma... Só um... Sabe? Um... Um vestuário mais digno. Um alambrado digno. Uma pista digna. Né? É difícil. A gente sabe que o poder público tem várias... Vários outros para cuidar. Mas um olhar para o esporte. Eu sempre vou levantar a bandeira do esporte aqui. Você sabe que eu gosto do esporte. Tenho a editoria do esporte lá no meu currículo já forte. Por favor, Prefeitura. Dá uma olhadinha na Adem porque a Adem precisa realmente para que a gente possa colher frutos no futuro como a Vitória, né? E outros tantos atletas que vêm brilhando. E leva o nome de Três Lagoas, né? Para o nível nacional. Então, meu abraço aí e parabéns para o professor Reinaldo Abrão e também para o professor Alex que tem feito um trabalho excepcional lá na Adem. Deixa eu mandar um abraço sete horas e seis minutos. Mandar um abraço aqui para a Renata Almeida. Inclusive, ela está dizendo assim ó, gostaria de agradecer porque o terreno sujo aqui na rua Mato Grosso foi limpo. Agora só falta colocar luz no quarteirão e ainda está sem iluminação. E a Gedalva Tenora parabéns à vitória pela conquista da medalha Força, Foco e Fé. sete horas e seis minutos e a gente segue aqui com RCN Notícias dessa sexta-feira. Toto, só me ajuda aqui a colocar a casa em dia aqui porque agora eu me perdi. Só voltando aí o assunto da vitória aqui eu queria que as pessoas prestassem atenção na maneira uma garota de 15 anos fala e se expressa. Isso é tudo graças à construção que ela tem com o esporte. Então, se você tem uma evolução intelectual da pessoa através disso através da prática de um esporte imagina de outros que forem incentivados também a fazer o mesmo e lembrando do garoto que escolheu o outro lado a gente vê a disparidade que existe um sendo incentivado e fazer a sua construção de vida de forma diferente e o outro que escolheu um caminho digamos mais fácil e que não é tanto. Pois é. Infelizmente são coisas da vida a gente tem que noticiar aqui um que está trilhando o caminho errado e a outra que está aí graças a Deus está aí fazendo o nome no esporte. Sete horas e oito minutos a gente novamente volta a falar da festa do folclore mas da questão de segurança ele está tendo um sistema de monitoramento lá muito bacana quem conta para a gente é o Albert Silva A 33ª festa do folclore entre as lagoas conta com um circuito de monitoramento integrado a operação vai garantir tranquilidade durante a maior festa tradicional do estado a ação permite o acionamento rápido das equipes policiais e da segurança privada que também realizam serviços essenciais em situação de crime ou de suporte a emergências Paulo é proprietário da empresa de segurança eletrônica contratada para a festa e pontua o trabalho integrado o sistema aqui vai ter uma sala de monitoramento aqui durante o evento vai ficar ali na sala da defesa civil onde todas as imagens vão estar indo para lá e sendo processada através do nosso software com inteligência artificial também ao mesmo tempo o Copom vai ter essas imagens lá no centro de monitoramento deles e na delegacia de polícia civil também eles vão estar acompanhando essas imagens vão estar três órgãos aí praticamente monitorando todo esse evento durante o que ocorrer aqui nele são 18 câmeras instaladas dentro e fora do evento que ocorre na área central de Tras Lagoas algumas com reconhecimento facial para fiscalizar identificar monitorar algumas pessoas suspeitas tanto do lado de dentro como na área externa com o intuito de inibir qualquer ato de violência vandalismo roubo e agressões esta câmera ela é uma das que vai fazer a diferença na festa do folclore ela tem um alcance de até dois quilômetros e ela gira em 360 graus detalhes importantes para a segurança do evento essa câmera ela vai estar interligada no sistema junto com as outras câmeras e onde detectar briga aglomeração ou até mesmo algum ato de violência ela já vai mirar direto na ação onde está ocorrendo esse fato para que? para nós termos agilidade o diretor municipal de cultura destaca que além da segurança integrada será possível a contagem de público por noite é uma parceria que fizeram com a Secretaria de Turismo juntamente com Moraes e a Lidiane vai ser um sistema que vai inibir um pouco certos tipos de intrigas certos tipos de briga certos tipos de sinistros que pode estar ocasionando aqui na festa do folclore é importante que esse monitoramento vai estar sendo acompanhado pela polícia militar pelo Copom e também em tempo real fazendo o reconhecimento facial dessas pessoas e fazendo a contagem de público interessante isso aí eles quiseram colocar essa inovação aqui na festa nós aceitamos de muito bom grado agradecer a Multisserve por essa parceria e toda a população pode contar com a segurança total do evento além dos seguranças privadas que vamos ter aqui na festa nós vamos ter também brigadistas de incêndio de bombeiros civis equipe da saúde para estar fixado aqui no evento para estar proporcionando a segurança total da 33ª festa do folclore os organizadores do evento estimam que a festa do folclore deverá atrair mais de 15 mil pessoas nos 4 dias de evento viu Totó segurança em primeiro lugar na festa do folclore ótimo né isso provavelmente vai inibir a ação de muito é não mas onde estava o seguro lá tinha segurança patrimonial o pessoal do 2º Batalhão da Polícia Militar também estava lá presente isso o corpo de bombeiros também vi várias viaturas do corpo de bombeiros também se fizeram presentes lá não está segura a festa pelo menos até o horário que eu fiquei exato seguro e outra coisa também né Totó já deu já esse povo que sai de casa para brigar né não já deu não tem cabimento verdade o cara sai nunca tem festa né quando a prefeitura resolve investir uma festa fazer um atrativo para a família aí o o idiota vai lá brigar vai querer caçar não tem nem cabimento nossa nossa enfim deixa pra lá dou recado agora ou não por favor recado importantíssimo quero falar pra você sobre a Três Lagoas Solar para você reduzir sua conta de energia sabe em quanto 90% a Três Lagoas Solar tem uma linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega você pode parcelar você pode parcelar em até 84 vezes com carência de até 90 dias Três Lagoas Solar gera energia e economia para você solicite um orçamento acesse trêslagoasolarsolar.com.br ou ainda pelo whatsapp para ficar mais fácil 998 95 5576 Três Lagoas Solar Três Lagoas Solar 998 95 5576 Israel? Sou eu muito bem 7 horas e 13 minutos desta sexta-feira 18 de agosto de 2023 a Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas por meio do serviço especializado para pessoas em situação de rua realiza uma série de ações alusivas ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua celebrado amanhã no dia 19 na manhã de quinta-feira em parceria com a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer realizou uma atividade laboral interativa com os usuários do Centro Pop participaram da atividade dez usuários do Centro Pop que chegaram à unidade na manhã e realizaram aí uma rotina de higiene pessoal em seguida fizeram atividades propostas pelo professor de Educação Física e finalizaram aí degustando um delicioso café da manhã de acordo com a psicóloga Isadora Fernanda Ferreira Antônio a ação é muito importante para que essas pessoas em situação de rua tenham um quebra em sua rotina e sejam estimulados a continuar participando dos serviços de acolhimento e oferecidos à unidade inclusive daqui a pouco nós iremos receber aqui nossos estúdios entrevistados sobre justamente essas ações que estão sendo realizadas para o dia nacional que é amanhã dia 19 das pessoas em situação de rua dia nacional de luta da população em situação de rua muito importante esse olhar também com essas pessoas que são atendidas no Centro Pop 7 horas e 15 minutos Totó aquele café opa tomar um cafezinho organizar aqui a casa e a gente volta já já com mais RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos Cicobi Metalcred Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Fone 3522-0454 venha construir com a gente Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05-3501 ou Whatsapp 21-05-3500 Três Lagoas Solar reduz a sua conta de energia em até 90% linha completa de instalação solar residencial a pronta entrega parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar gerando energia e economia para você solicite seu orçamento acesse Três Lagoas Solar ponto com ponto BR ou pelo Whatsapp nove nove oito nove cinco 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 sete meia 7 horas 17 minutos desta sexta-feira 18 de agosto de 2023 você que está sintonizado na Cultura FM muito obrigado pela carona dirigindo transitando pelas ruas de Três Lagoas você internauta que está acompanhando aí a live pelo Facebook também obrigado pela companhia claro ao vivo na TVCHD canal 13.1 obrigado também pela audiência desta sexta-feira agora em nossos estúdios eu estou recebendo a Júlia Ferreira assistente social e a Isadora Ferreira não são parentes é psicóloga disse aqui porque nós vamos falar ó disso daqui ó 19 de agosto é o dia nacional de luta né da população em situação de rua bom dia primeiramente bom dia vamos lá ações começaram já da Secretaria de Assistência Social desde segunda-feira por que essas ações o objetivo dessas ações todo ano né durante a semana que antecede 19 de agosto no Centro Pop nós fazemos atividades diferenciadas né pra realmente pra quebra da rotina da unidade e também pra trazer reflexão junto aos usuários que estão lá presente sobre essa data né que representa eles 19 de agosto é pra quem se recorda aconteceu um massacre na Praça da Sé né onde foram vitimados algumas pessoas em situação de rua e desde então acontece essa data que a partir daí gerou as políticas voltadas pra população em situação de rua então muitos estão em situação de rua não sabem que existe essa política né que existe essa luta e aí a gente faz essa divulgação e concentração uma forma educativa também com os usuários agora Isadora são pessoas né que acabam sendo marginalizadas e elas não elas não ninguém que quer viver na rua né ninguém quer viver na rua mas elas foram obrigadas e por mais que tenham essas políticas públicas por mais que as secretarias de assistência social façam esse trabalho elas querem sair desse meio é a população em situação de rua ela existe desde de que o mundo é mundo né que foram construindo as casas e as pessoas é houve o processo migratório né do rural para as cidades o desemprego é são inúmeras razões isso o desemprego né o uso do álcool e da droga conflitos familiares e cada um está na rua por uma razão e fazem da rua o seu lugar de afeto né porque eles fazem amigos né eles eles utilizam a rua para trabalhar e para para dormir para viver né o seu lugar de vida e eu diria que eles vão querer estar na rua né mas para quem está na rua é o lugar de direito deles Júlio vocês vocês duas né que fazem esse trabalho acompanham qual que é o real cenário dessa população aqui em Três Lagos são inúmeros como a Isadora disse inúmeros fatores né de pessoas que levam as pessoas em situação de rua no município por ser um município fronteiriço há muitos muitas pessoas que transitam pelo município então não há um número fixo de pessoas em situação de rua né elas estão migrando ou estão no trecho né como elas se consideram trecheiras então o número exato de pessoas que permanecem na rua em Três Lagoas ele é muito flutuante então a gente atende em média de 25 a 30 pessoas no dia né mas esse número ele não é esse atendimento direto no centro pop no centro pop isso dentro do centro pop existem dois serviços né um serviço especializado para o atendimento da pessoa em situação de rua que fica dentro da unidade que aí por meio desse serviço eles acessam alimentação higiene lavagem de roupa né solicitação de documentos de benefício assistencial que é o bolsa família série de benefícios da assistência social e também tem o serviço de abordagem social que é o serviço que vai até eles né os que não acessam o centro pop que vão até a unidade a abordagem social atende na rua então são esses dois serviços para os que acessam diretamente para os que não aceitam ir na unidade tem o serviço que atende ele então as pessoas geralmente não são as mesmas né eles flutuam muito de um município para o outro e e a a facilidade é por conta dessa fronteira mesmo é por conta de ribas do rio pardo que está em expansão então atrai muitas muitas pessoas com promessa de trabalho muitas vezes ilusória que não existe escutou na rádio lá no interior de outro estado de que estava contratando e vem com a esperança de conseguir uma vaga chega no local e vê que não é bem assim e acabam retornando para Três Lagoas porque é a cidade maior mais próxima né e aí acabam permanecendo os que desejam retornar nós temos atendimento com passagem né até um determinado até uma determinada quilometragem que a gente consegue atender para o retorno e mas alguns querem permanecer para procurar trabalho né então é um número bem flutuante mesmo pode ser de 20 30 né depende depende o mês depende a questão do fluxo de trabalho mesmo vamos falar então desse dia 19 de agosto das ações né que vocês estão realizando nessa semana que ações estão sendo feitas e o que está programado ainda para acontecer começou a iniciar na segunda né na segunda-feira nós iniciamos com a reflexão mesmo da questão do dia 19 de agosto explicando aos usuários presentes o que o que é o dia 19 de agosto né o que é a política voltada para eles né como foi surgido e todos os dias a unidade tem preparado né pela coordenadora um café da manhã diferente né diferente do que eles estão acostumados na rotina então foram feitos foram feitas comidas diferentes para que eles tenham essa interação maior em grupo então na segunda-feira foi feito essa introdução do que é o 19 de agosto na terça-feira a gente tem a parceria com a Secretaria de Saúde por meio do consultório na rua que vai até a unidade fazer o atendimento de saúde né com orientações médicas exames também calendário de vacina colocar o calendário de vacina em dia então na terça-feira foi feita essa ação com a saúde que é grande parceira né da assistência trabalho em conjunto trabalho é um trabalho que tem que ser em conjunto porque o Centro Pop sem a Secretaria de Saúde sim um depende do outro né tanto por conta dos usuários que frequentam o Centro Pop terem a questão da dependência do álcool e da droga né e por estar na rua a saúde fragilizada então a gente precisa diretamente desse trabalho em conjunto com a saúde é um trabalho que não é realizado apenas uma semana em alusão ao dia 19 é um trabalho constante do Centro Pop e da Secretaria de Ciência Social com certeza que a gente acompanha inverno depois o calor excessivo no verão também tem esse cuidado com essa população e aí as pessoas ficam perguntando né mas se ajudar muito não está incentivando essa pessoa permanecer na rua eu acho que o lado psicológico dessa pessoa que já vive na rua já está totalmente destruído né ela consegue enxergar o norte ela consegue ter uma projeção da vida é ou não aqui é meu ambiente por que eu estou dizendo isso Isadora porque o ano passado nós fizemos uma reportagem e eu conversei entrevistei uma moradora de rua uma mulher inclusive ela se eu não me engano ela tinha três filhos e eu perguntei a senhora tem o desejo de voltar para casa e ela falou não não tem ela já não tinha mais esse desejo e a gente fica perguntando mas onde foi né onde que ela perdeu esse desejo de voltar para casa esse lado esse lado psicológico também vocês tem esse atento de conversa de ouvir essas pessoas a gente não não é cobrar né não estou falando de cobrar os serviços que a gente oferece para a população que estão em situação de rua é um banho uma higienização alimentação isso é o mínimo né para o ser humano então isso não incentiva as pessoas a caírem na rua isso é o mínimo para eles sobreviverem à rua e cada um tem sua história de vida né a gente faz orientação técnica lá no centro pop atendimento psicossocial né e cada um está na rua por uma razão se as vezes a pessoa fala os fatores que levam são imensos as vezes a pessoa fala que está na rua que prefere a rua do que a casa a gente não sabe o que ela vivenciou na casa as inúmeras violências que ela vivencia na casa e também inúmeras violências que elas vivenciam na rua né mas dependendo da pessoa elas não conseguem viver no mesmo local que viviam 30 15 20 anos de violência né da família eu estou tocando esse assunto porque assim são pessoas que acabam sendo marginalizadas né pela sociedade você passa você está transitando no centro e vêem um cidadão deitado na calçada dormindo uma mulher você acaba marginalizando você fica até com medo mas são pessoas que em algum momento da vida tiveram esse problema que foram obrigadas a viver ali na rua posso dizer que a grande maioria tem todos tem uma história de vida né e todos tem vieram de 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 algum de alguma profissão né eles têm profissão eles têm muitos não são analfabetos né então eles têm uma vivência uma história antes da rua e o trabalho social realizado no centro pop é justamente para resgatar e não deixar ser esquecido essa fase antes da rua então se ele não está preparado para retorno da casa como ela disse que não queria voltar para casa nós trabalhamos a autonomia dela né já que ela não quer retornar para aquele ambiente ela precisa entender né e aí esse é o nosso trabalho além dos mínimos né que ela pode se manter por conta não precisa retornar para aquele local né que ela pode ter um trabalho por meio do benefício né acessar um local onde ela vai se sentir pertencente sem precisar retornar para casa importantíssimo esse trabalho do centro pop da secretaria de assistência social de realmente de ter esse local para este acolhimento dessas pessoas né que eles precisam realmente sentir que são acolhidos e não aí soltos no mundo aí enfim é bom você estava falando assim que não tem como ter esse controle de pessoas né esse dado esse senso dessa população né porque é muito flutuante isso é não que eu não consiga é por exemplo a equipe da abordagem ela sai diariamente né então de manhã e à tarde eles fazem um mapeamento da cidade então nos locais onde se aglomeram mais pessoas em situação de rua né a equipe sempre passa todos os dias eles têm um cronograma né eles passam pela cidade caso a pessoa não conheça o serviço ou acabou de chegar no município né eles passam orientando tem assistente social e os educadores que passam orientando essa pessoa sobre os serviços do centro pop e os serviços do acolhimento pop né que são dois duas unidades diferentes então não há um número fixo mas as pessoas elas são mapeadas diariamente né não consigo projetar um número fixo mas as pessoas são identificadas e registradas os atendimentos e nesse mapeamento Júlia o número da população quem é maior homem mulher criança a grande maioria são homens justamente por conta dessa questão do trabalho né eles migram para o município a trabalho geralmente vêm sem a família né e a intenção da maioria é que futuramente tragam a família para para morar e e nisso se perde né e aí acaba entrando também na questão do walk da droga né e aí infelizmente né isso tudo decorrência da rua essa porta do alcoolismo e da droga sempre está aberta e é tão fácil né parece tão fácil a pessoa já está ali fragilizada pelas questões da vida e aí ainda tem essa porcaria bom tá aqui então gente amanhã dia 19 né o dia nacional aí de luta enfrentamento né do pessoal da população de rua para a gente fechar amanhã tem alguma ação em especial no sábado sim nós vamos estar na feira né na feira municipal divulgando nosso trabalho explicando um pouquinho mais sobre o centro pop sobre o 19 de agosto né em parceria novamente com o consultório na rua com a secretaria de saúde também vai estar presente lá então a gente convida também a população a nos procurar a conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho realizado com a população em situação de rua muito bem centro pop fica na rua protozório garcia leal no bairro santa teresinha certo 1026 e o telefone de contato é o 3929 1566 39 3929 1566 o atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h às 17h e em relação tem um bom é um horário de uma hora a menos de Brasília né muito bem eu conversei com a Júlia Ferreira assistente social e também com a Isadora Ferreira psicóloga que estão ali fazendo esse trabalho olha um trabalho impecável no centro pop parabéns meninas realmente é um trabalho que tem que ser feito mesmo tem que ter esse olhar para essa população porque são pessoas que em algum momento da vida deu errado e infelizmente escolheu a rua como moradia e na rua né a porta do alcoolismo e também das drogas é tão fácil muito triste mas enfim ainda bem que tem o centro pop que está dando esse trabalho belíssimo aqui em Três Lagos e amanhã dia 19 então uma ação lá na feira central obrigado um ótimo final de semana para vocês tá bom obrigada 7 horas e 33 minutos Totó vamos naquela pausa certo tomar uma água agora né para dar uma lubrificada lembrando que hoje o dia tem previsão de ser mais um dia de calor excessivo e a umidade relativa do ar muito baixa né já falamos da previsão do tempo no final de semana pode chegar em uma frente fria e trazendo com ela aí aquela chuva que nós estamos esperando ansiosamente a gente vai aguardar aí é uma previsão rápido intervalo eu volto já Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565 O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos Cicobi Metalcred Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Já imaginou produzir a sua própria energia seja ela residencial empresarial industrial ou rural a Três Lagoas Solar tem a solução para você com equipe própria de instalação e profissionais especialistas a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos somos referência em energia solar solicite seu orçamento pelo WhatsApp 679-9895-5576 RZN Notícias 7 horas e 36 minutos desta sexta-feira vale lembrar que amanhã tem mais uma edição do MS Vacina Mais acontece neste sábado dia 19 na feira turística central de Três Lagoas das 6 horas da manhã até as 11 horas a Secretaria Municipal de Saúde estará disponibilizando vacinas de influência Covid-19 todas que fazem parte da carteira vacinal o município aderiu ao programa do governo de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Saúde em parceria com os municípios de Mato Grosso do Sul visando aumentar a cobertura vacinal em todo o estado em Três Lagoas seguindo aí o cenário estadual a taxa de cobertura vacinal está baixa principalmente entre o público infantil vacinas como da febre amarela está abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde que pode ocasionar o retorno de várias doenças que já estavam erradicadas no país para a vacinação de crianças abaixo de 6 anos de idade é necessário levar o cartão de vacinação para os demais apenas um documento com identificação o MS vacina drive-thru já 19 sábado lá na feira central na avenida Rosário Congro sem número das 6 da manhã até as 11 horas e ontem teve início lá em Campo Grande um dos maiores eventos de conservação do principal bioma do nosso estado o fórum Pontes Pantaneiras reúne autoridades palestrantes especialistas sobre o tema para discutirem alternativas sustentáveis para o Pantanal está no jeito aí Tató? não, não chegou ainda não chegou então daqui a pouco a gente vai conferir essa reportagem que o Gerson Vassoff preparou para nós sobre esta reunião sobre este fórum que está acontecendo que está acontecendo lá em Campo Grande nós que estivermos no jeito então a gente rola a matéria meu amigo está no jeito? já está aqui VT vamos lá então com o Gerson Vassoff que traz aí para nós essa informação deste fórum Pontes Pantaneiras Gerson está sendo realizado em Campo Grande o fórum Pontes Pantaneiras evento que reúne autoridades especialistas pesquisadores e representantes da sociedade civil que entendem com profundidade o Pantanal para discutirem o desenvolvimento sustentável do bioma realizado entre os dias 16 e 18 de agosto em Campo Grande o evento conta com mais de 15 painéis e mesas redondas mediados e debatidos por cerca de 100 convidados de entidades como a Embrapa Pantanal o Colégio Universitário de Londo universidades federais do país e também a Embaixada e Consulado dos Estados Unidos que se mostram preocupados com o desenvolvimento sustentável do bioma principalmente aqui em Mato Grosso do Sul o Governador do Estado Eduardo Hiddle participou da abertura do evento e falou sobre o momento oportuno do fórum em Mato Grosso do Sul logo quando a gestão estadual está desenvolvendo uma legislação exclusiva para o bioma conhecida como a Primeira Lei do Pantanal que visa diminuir o desmatamento aqui em Mato Grosso do Sul o primeiro dia contou com cerimônia de abertura e apresentação do espetáculo Guadacan pela Companhia de Dança do Pantanal direto de Corumbá para a capital nesta quinta-feira a discussão continuou por meio de rodas de conversas com especialistas e o fórum se encerra então nesta sexta-feira com reflexões acerca das relações humanas plurais e diversas no território esse debate vai contar com a presença de líderes e representantes das comunidades indígenas quilombolas pesqueiras artesãs e ribeirinhas da região o fórum Pontes Pantaneiras está sendo realizado no centro de convenções arquiteto Rubem Gil de Camilo aqui em Campo Grande com programação das nove horas da manhã até as cinco horas da tarde e a entrada é gratuita tá certo Gerson Vassoff direto de Campo Grande trazendo informação deste fórum que está acontecendo lá na capital 7 horas e 41 minutos já que nós estamos tocando o assunto de CBN Campo Grande vamos lá com o Matheus que traz o destaque nesta manhã de sexta-feira bom dia Matheus bom dia Israel bom dia a toda a nossa audiência hoje eu vim falar de um assunto bem sério o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul suspendeu uma licitação milionária da Prefeitura de Campo Grande trata-se do pregão eletrônico número 160 que estava previsto para hoje de manhã esse processo de licitação tem valor estimado em mais de 13 milhões de reais para contratar uma empresa especializada no fornecimento de licença de um software de gestão tributária o TCE informou que existem dois processos que questionam esse pregão eletrônico entre supostas irregularidades estão resistência de direcionamento um valor previsto que está muito acima dos que existem atualmente no mercado além da existência injustificada de documentos que não estão previstos na lei para reduzir a competitividade então a Prefeita Adriane Lopes o Secretário Executivo de Compras Governamentais Isaac José de Araújo e a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a Marcia Helena Rocama vão ser intimados a prestar esclarecimentos aqui de Campo Grande a gente segue cobrindo esse caso no nosso portal tem uma matéria com mais detalhes que vocês podem conferir no rcn67.com.br e a gente vai seguir acompanhando de perto eu volto com vocês Rael obrigado Matheus um excelente dia de trabalho para vocês aí na capital a equipe da CBN Campo Grande emissora que compõe o grupo RCN 7 horas e 43 minutos agora estou recebendo aqui em nossos estúdios a Neuza Inácio diretora da APAE de Terez Lagos e a Eliana Paz assistente social porque nós vamos falar de 48 anos da APAE e Terez Lagos e na próxima semana que é a semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla bom dia primeiramente tudo bem? obrigado por aceitar o nosso convite bom dia é um prazer estar aqui com vocês 48 anos de APAE e Terez Lagos um trabalho também excepcional falava do centro pop mas a APAE também faz um trabalho belíssimo aqui em Terez Lagos tem como já fazer uma retrospectiva de tudo isso? então são 48 anos de história da APAE em nossa cidade não é? onde nós estamos lá hoje nós temos aproximadamente 270 alunos em nossa em nossa unidade no centro educacional de Terez Lagos onde nós ofertamos a educação infantil ofertamos o ensino fundamental 1 do 1º ao 5º ano e temos também esse ano uma novidade que é a educação de jovens e adultos em nossa unidade de ensino e a partir de segunda-feira nós estaremos lançando a campanha nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla é uma campanha que ela vem sendo idealizada pela Federação Nacional das APAES desde o ano de 1963 e o tema da campanha esse ano é conectar e somar para construir a inclusão Neuza antes da gente falar da semana dessa semana vamos primeiramente falar da escola porque a escola faz um trabalho excepcional mas que demanda mão de obra que demanda recurso como é que está a situação da APAE aqui em Terez Lagos hoje nós temos na escola nós temos mais de 100 funcionários porque nós temos um número grande de alunos como eu já disse mais de 270 alunos e nós temos salas de aula em nossa escola que dependendo da deficiência dos nossos alunos nós temos salas que nós temos um aluno porque a deficiência já é mais acentuada e demanda um trabalho assim individual um trabalho bem de perto com os nossos alunos e com certeza a escola nós precisamos de recursos porque é uma instituição filantrópica e nós dependemos da sociedade de toda a comunidade com a doação de recursos cestas básicas porque é uma necessidade dos nossos alunos eu sempre digo lá na APAE nós somos uma grande equipe e sempre digo que uma equipe é um ajudando o outro nós caminhamos de mãos dadas e com esse grande número de alunos é necessário a parceria de todos os cidadãos que possam estar contribuindo com a nossa escola bom 270 alunos são atendidos assistidos hoje na APAE mas a procura é grande olha toda semana nós temos famílias em nossa escola né buscando vagas para inserir crianças não só crianças jovens e adultos né hoje nós temos lá na escola nós temos alunos a partir de nove meses está na educação infantil e nós temos alunos na educação de jovens e adultos com 50 e poucos anos então assim a nossa escola está de portas abertas para receber toda a comunidade lembrando que a porta de entrada da nossa escola é a deficiência intelectual e ou a deficiência múltipla então é todos os alunos toda a comunidade que chegue em nossa escola que tiver o perfil com certeza nós estamos de portas abertas para recebê-los muito bem bacana e é um trabalho integral né é um trabalho tarde isso nós temos o período matutino nós temos o período vespertino nós temos os projetos de esporte lá na escola né ou seja os nossos alunos eles têm a escolarização mas também nós temos a oferta de esporte para todos os nossos alunos que queiram participar nós temos uma equipe lá organizada para desenvolver um trabalho necessário aos nossos estudantes e por falar em esporte olha o Israel novamente conheço bem os atletas da PAI inclusive atletas que fazem parte da seleção brasileira e trazem medalhas tá tá achando que eu vou quando eu falo de esporte não falo só de ponta acompanhe tudo eu sempre digo quando tiver um treslagoense meu amigo estarei lá na arquibancada gritando vamos 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 time muito bem agora sim vamos falar da semana nacional o que que está programado para essa semana ações o que que vai acontecer de especial olha é uma semana é a semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla é uma semana muito esperada por toda a comunidade da nossa escola é eu cheguei na escola no mês de janeiro o início das aulas foi em fevereiro os alunos chegaram na escola e já perguntando como como seria como é seria é organizada essa semana então essa semana ela é organizada com bastante carinho para eles é uma semana diferenciada com atividade é e essa a abertura da dessa semana estará acontecendo no dia 21 de agosto às 8 horas lá na emes será uma solenidade de abertura da semana nacional e também nós estaremos é destacando os 48 anos da pai em nossa cidade e como eu disse essa semana ela terá sim atividades diversas para os nossos estudantes então na terça feira na terça feira os nossos alunos eles irão a uma pizzaria olha aí ó então essa é uma é uma das atividades né é uma é uma ação esperada por eles eu sempre digo que a pai a pai a pai é o mundo deles vocês precisam de conhecer a pai quem não conhece a pai pode estar indo lá na nossa escola no centro educacional na rua generoso siqueira 798 todos os dias todos os dias nós recebemos os nossos alunos no portão da escola porque assim é gratificante a gente ver o sorriso deles o carinho deles quando eles chegam na escola então essa semana nós organizamos assim com muito carinho para eles então na terça feira eles vão a uma pizzaria não é na na quarta feira nós faremos um piquenique na lagoa onde nós levaremos lanche brincadeiras jogos para que eles se divirtam lá na lá na lagoa maior no dia 24 do 8 nós nós organizamos para eles o touro mecânico nós fizemos uma parceria brinquedos infláveis onde eles estarão se divertindo com esses com esses brinquedos e também terá um lanche diferenciado para eles no dia 25 sexta-feira nós organizamos um baile de máscara lá na nossa escola nossa eles já estão ansiosos por esse baile e eu até gostaria de agradecer o DJ William que ele estará conosco alegrando os nossos estudantes e no dia 28 também nós organizamos um evento que é muito esperado por eles uma boate lá no Miller que é isso que gentilmente o Miller nos ofertou nos oferece uma semana de festança até eu já ficaria já estou aqui ansioso já por essa semana pizzaria boate olha baile de máscara viu baile de máscara inclusive merece eles merecem eu digo assim os nossos alunos eles merecem o melhor e a PAI é o lugar deles é o lugar que a gente organiza essas alegrias para eles além do ensino e a aprendizagem muito bacana então no dia da boate Miller que é no período noturno a boate terá início às 17h30 e será encerrada às 21h e nesse dia no período matutino para os alunos menores eles terão também uma outra atividade na escola que vai ser o dia da beleza então os alunos menores de 16 anos eles vão para a escola nós teremos lá manicure eles vão fazer penteados maquiagem então assim tudo preparado com muito carinho para eles e no dia 29 do 8 no período vespertino para os alunos que foram para a boate eles terão também o dia da beleza lá na escola no período vespertino viu uma programação intensa e aí então e a nossa semana ela vai ser um pouquinho mais extensa e a gente vai finalizar no dia 30 que é o dia do aniversário da PAI então o que que nós vamos organizar nós vamos nós faremos na verdade uma festa de aniversário para eles com bolo e nós teremos karaokê porque eles adoram cantar dançar então nesse dia será realizada uma festa de aniversário no período matutino para todos os nossos estudantes ou seja a semana está recheada de muitas alegrias foi planejada organizada para eles deixa eu aproveitar aqui Nilza mandar um abraço para os atletas porque eu gosto de cobrir a editoria de esporte então eu conheço dois atletas dois não vários atletas mas dois em especial a Maria Fernanda e o André que eles são atletas inclusive o André campeão nacional e internacional e o André Luiz Barroso filho e a Maria Fernanda também que vem se despontando já até fizemos a matéria com a Maria Fernanda também que vem se despontando no cenário esportivo são alunos da PAI aqui de Três Vagôs então um abraço para vocês dois e ó aproveita a festa com moderação porque vocês são atletas viu no dia seguinte tem que treinar depois a gente vai cobrar a medalha de vocês estão aí né cansados da festança brincadeiras à parte bom para quem quer participar gostaria de ajudar de trabalhar na PAI como é que eu faço para ingressar né como é que eu faço esse processo para poder estar ajudando a PAI olha como eu disse a PAI é uma instituição filantrópica nós precisamos de ajuda de toda a sociedade né então quem puder nos ajudar pode estar indo pode estar indo lá na rua Generoso Siqueira 798 ou pelo telefone 3521 2789 que nós estamos lá à disposição para recebê-los muito bem então tá aí então eu conversei com a Neuza Inácio diretora a Eliana né mas não falou Eliana veio de apoio né que assistência social lá da PAI é só bom dia a todos né novamente eu quero aproveitar o ensejo e dizer que nós hoje né toda essa situação que tem na PAI a gente tem um projeto muito bacana que chama Emprega PAI nós inserimos PCDs e ou reabilitados do INSS no mercado de trabalho nós inserimos nós acompanhamos né acompanhamos as famílias e hoje atualmente nós estamos com vagas abertas para auxiliar de limpeza de escritório então quem for PCD ou eu reabilitados do INSS pode estar procurando a secretaria da nossa escola no endereço que a Neuza falou e o telefone também vamos passar o telefone né da PAI 3521 2789 repetindo 3521 2789 muito bem obrigado por ter vindo aqui sempre bom a gente falar né do serviço prestado pela PAI é sempre bom levar o conhecimento para você que ainda não sabe o que a PAI faz aqui em Três Lagos tudo isso e muito mais eles fazem lá realmente vale a pena você conhecer o trabalho da PAI e entender aí este mundo que é a PAI né tem um mundo que a gente vive e tem esse mundo da PAI que realmente é um mundo totalmente diferente é um mundo deles e merece essa atenção Neuza muito obrigado tá por ter vindo Eliana também obrigado por ter vindo aqui esclarecendo essas dúvidas falando dessas ações e você que está me ouvindo ou me assistindo procure a PAI né faça aí diferença seja um voluntário ajude a PAI obrigado tá bom obrigado bom dia bom dia bom dia bom dia 7 horas e 57 minutos meu amigo Antônio Luiz chegamos aí ao final de mais uma edição do RCN Notícias fechando inclusive a semana isso mesmo gostou? ótimo tá pronto uma bela semana né tá pronto pro final de semana? nossa ainda mais com festa do folclore rapaz você tocando nesse assunto vai ser abrilhantado opa e hoje está especial a festa do folclore hoje vai ser a festa do Chirigirum diria já hoje é festa do Chirigirum hoje tem pagode muito bem Antônio Luiz isso mesmo e tem shows também no sábado e tem show também no domingo além além dos shows nacionais tem também os shows regionais também os artistas os artistas regionais também estarão se apresentando no palco 2 isso são dois palcos o palco 2 é para os artistas é o nosso Lollapalooza é praticamente é o Lollapalooza aqui de Três Lagoas é a 33ª festa do folclore aqui em Telo começou ontem hoje tem programação também sabadão e domingo encerrando aí gente vale a pena tem espaço para o artesanato tem espaço para a culinária tem o parquinho também e claro as atrações culturais da 33ª festa do folclore Lollapalooza do lobisomem ô rapaz ontem encontrei com o Eric Presley o Eric Presley é o secretário de cultura eu perguntei para ele e aí o lobisomem veio ou não veio falou daqui a pouco está chegando ele vai se não aparecer ontem tem ainda 3 dias de festa não precisa né também tanto deixa o lobisomem lá no imaginário mas é folclore ele estava andando lá no São Carlos ou no Santo André que ele andou se lembra não lembro ei meu Deus do céu 7 horas e 59 minutos gente obrigado de coração pela companhia encerrando essa sexta-feira daqui a pouco às 11 horas tem TVC agora na sua TVCHD na Cultura FM e também nas plataformas digitais um ótimo final de semana ó curto final de semana com moderação tchau até mais apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida se cobre metal